Boas pessoas como eu Tá louca, isso custa 300 dólares Eu sei que sou uma boa pessoa Eu sou um anjo que desceu Impressionante como eu sou boa Eu sou bem melhor que você Você, 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 você Eu sou tão bom, sou assim Meu nome vai ser Madre Tereza no seu fim Você é pior, não tem pra ninguém Eu sou a melhor, sou eu Hashtag humilde abençoada Olha, eu sou uma boa pessoa Olha o que eu faço pra ajudar você E não tem fim a minha bondade Eu ajudo só pelo prazer Ai, desculpa, tô culpada Quero ser sempre uma boa pessoa Olha, eu sou um anjo que apareceu Eu vou ser sempre essa boa pessoa Me diga se você entendeu Diga, diga Ou eu mato seu marido Eu mato estripo como um peixe É uma boa pessoa Obrigada Quero ser sempre uma boa pessoa Todo mundo diga que entendeu Eu vou ser sempre essa boa pessoa Eu sou a melhor que você conheceu Eu sou a melhor pessoa Eu sou a melhor pessoa